Alô meu parceiro burilo, empurra essa em senhor do mofim Mostra pra ele pé de pato, mostro sim Olha a mulher que tem molejo no corpo Mostra vai Olha a mulher que tem molejo no corpo Quando ela vem pede pra tu cantar, não aguenta começa a quicar Quica, 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 quica Quica, 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 quica Eneste o bumbu, mexe o balaico Um abraço para Léo Corzo, download Léo Corzo Olha a mulher que tem Molejo no corpo Mulher que tem Molejo no corpo Mostra o seu molejo, vai mamãe Vê a viola chorar Não aguenta, começa a quicar Quica, quica Quica, quica Quica, quica Quica, quica Quica, quica Quica, quica Falou sobre o bumbum Em cima Quica, quica Quica, quica Quica, quica Quico com o bumbum, negona Quica, quica Quica, quica Quica, quica Quica, quica Quica, quica Quica, quica Produções Chique, chique Chique, chique Chique, chique Pé de fato Tá estourado Alô Antônio Produções Esse grupo Tá um pivô Meu pivô Quica 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 Quica